Vamos lá então, dia 29 de novembro, vai ser um pouquinho jogo rápido hoje aí, não tem muita coisa para falar, mas tem coisa importante, então vamos falar sobre isso. O Bitcoin, pessoal, que adicionou liquidez acima, está bastante bullish o Bitcoin nessa região aqui, tem alvos aqui para o Bitcoin, estendi um pouco mais esses alvos aí, o Bitcoin que pegou o gap da CMEA, eu comentei para vocês, muito provável o Bitcoin pegar esse gap da CMEA dos US$58.400, foi exatamente ali nesse gap, onde teve uma dificuldade de passar, e agora aqui está lutando, mas com muita liquidez acima, acredito que o Bitcoin tem grande chance de buscar a zona dos US$59.500, US$59.600. Não se esqueçam aí, antes de mais nada, começar aqui o vídeo, aperta esse botãozinho do like aqui, que é muito importante para apoiar, compartilhe essa análise com mais amigos, não deixe também de ativar as notificações, inscrever no canal, para você não perder nenhuma análise aqui do mercado e do Bitcoin, beleza? O Bitcoin botou mais liquidez acima, olha só pessoal, claro aqui para vocês, indicador apontando aqui, indicadorzinho apontando, open interest subindo forte aqui, um volume nessa região aqui, adicionando liquidez acima, por que pessoal? Aqui a gente presa, a galerinha presa aqui nessa região, dando suporte para o Bitcoin continuar esse movimento, tá? Então, enquanto o Bitcoin não perder aqui a região dos US$37.500, pessoal, eu continuo bastante bullish aqui, é a região que a gente tem volume, tem open interest, com liquidez adicionada, se a gente olhar aqui o sentimento do Bitcoin, a gente pode ver que além do open interest subir, a gente tem também um long short ratio caindo aqui, botando liquidez, para o Bitcoin, então bem provável a gente buscar zonas mais acima, tá? Primeiro, o high block aqui, pessoal, a gente pode ver aqui no high block, a gente teve mais liquidez adicionada, eu comentei para vocês a última vez que dos 39.000, 38.900, a gente teve mais liquidez adicionada até a região dos 39.500, 39.600 dólares, vou dar um zoom aqui nessa região para vocês poderem ver melhor, então muita liquidez adicionada até a região dos 39.600 dólares, e esse indicador também aqui do high block, vou mostrar para vocês aqui agora, esse indicador aqui que é os pools de liquidação aqui, os liquidation levels do high block, mostra aqui, que é um indicador que eu quero voltar a mostrar para vocês, mostra exatamente liquidez na região dos 39.600 dólares aqui para o Bitcoin, tá? Então bem possível a gente pegar essa liquidez lá em cima, eu estou com take profits nessas zonas aqui, pessoal, na média próximo dos 39.400 dólares, pegando todas essas liquidez aqui, eu vou fazer um preço médio nessa região, vamos ver se eu consigo pegar essas vendas aqui, tá? Os take profits, e cogito fazer um short no Bitcoin nessas regiões aqui, pessoal, tá? Estou cogitando fazer um short no Bitcoin, porque a gente já subiu demais, tem muita liquidez abaixo para o Bitcoin também buscar, e aqui poderia ser uma boa região para realizar as compras aí que a gente fez, e também cogitar aqui sim de fazer um short no Bitcoin. Estão deixando volume, muita liquidação, quero no Pinterest nessa região, pode sim dar uma oportunidade grande de short aqui, numa retraçãozinha, tá? Isso que é exatamente o que eu quero fazer aqui no Bitcoin, estou de olho aqui com alertas nessas zonas aqui para poder acompanhar, e vou avisar para vocês na medida que isso aqui for acontecendo, tá? Mas por enquanto estou long no Bitcoin, e a partir daqui vou avaliar, e bem provável que vou virar a mão aqui no short do Bitcoin nessa região, tá bom? Então é isso, tá? Basicamente é isso que eu tenho para vocês no curto prazo do Bitcoin, eu acredito que as outras análises aqui do canal, mais de médio prazo, você assistiu, você está ciente que eu estou fazendo, o Bitcoin está numa região de resistência, de Fibonacci, de médio prazo, também está numa sacunha do semanal também que eu comentei para vocês, então está numa zona interessante aí, né, de poder vender um pouco aí, né, realizar lucros, porque eu acredito que não passa muito nessa zona dos 39.600 aí, tá? Acho que bem difícil de passar dos 40 mil dólares, tá? Realmente botou um pouco mais de liquidez, tá? Então deixou mais bullish aqui no Bitcoin, aumentei meus take profits um pouquinho, pra ver se a gente pega essas zonas aqui agora, tá? Então pra mim, Bitcoin não perdendo aqui, ó, essa região dos 37.600, 37.500, que tem um pool de liquidez, na minha opinião, ainda estaremos bullish com o Bitcoin, e se ele voltar aqui, pessoal, inclusive para dar uma boa oportunidade de reentrar aqui no Bitcoin, tá? Nos 39.000, 37.600 dólares, beleza? E também, como a gente tem, além de ter essa liquidez aqui em cima, pessoal, não temos que esquecer que na sexta-feira a gente tem também aí, afinal, fechamento também de contato de opções, etc., que tá com preço aí de max pay price na região dos 37.000 dólares, tá? Então, pra mim, isso é um ponto também que é importante. Se o Bitcoin der essa beliscada lá em cima, a gente pode voltar aí rápido para os 37.000 dólares pra poder ferrar com o pessoal de opções aí também. Tem esse ponto que é importante vocês prestarem atenção. Lembrando que o open interest de opções é bem alto, tá? Está extremamente alto. Tem que prestar atenção aí, eu vou passar mais informações pra vocês ao longo dos próximos análises aí sobre opções. Tô estudando bastante sobre isso aí, acho que é um mercado importante, até pra me auxiliar nos meus trades aí, tá? Opções realmente é uma estratégia muito boa pra você fazer heads aí de compra e venda do Bitcoin, tá? Então, eu vou... Tô estudando bastante isso aqui agora, tô focando nisso, né? E, potencialmente, isso vai me ajudar a ter performance melhor no mercado aí. É uma estratégia importante pra quem tá operando, tá? Vamos falar, então, sobre o Ethereum aqui agora, né? O Ethereum, cara, você também está... Estou bullying do Ethereum, né? Eu fiz ele pra vocês há bastante tempo. Temos um suporte aqui bacana aqui nessa região aqui agora, dos 29 mil e... 2 mil e 30 dólares por unidade, bastante open interest aqui nessa região. Tem uma certa resistência aqui agora, também, nessa região dos 2 mil e 100, tá? Aqui, tinha um open interest aqui naquela zona ali. Eu reduzi um pouquinho meu take profit aqui no Ethereum, tá? Meu take profit na região dos 2.250. Reduzi um pouquinho aí, porque o Bitcoin tá bastante bullish, tá, pessoal? Então, acho que, pra mim, pegando o Ethereum na região dos 2.170, 2.150, ali já estaria muito bom nesse trade, tá bom? Inclusive, aqui o Highblock, essa ferramenta do Highblock aqui, botou pro Ethereum aqui, ó, a região dos 2.174 como zona de liquidez aqui em cima. Então, todas essas zonas, toda essa região aqui, ó, são zonas de liquidez, pools de liquidações aqui pro Ethereum aqui, olhando esse indicador, tá bom? Vamos pegar aqui também o Highblock e dar uma puxadinha no Ethereum pra ver o que tá acontecendo. Pro Ethereum, a gente tem a região dos 2.150 aqui, ó, 2.160, com muita liquidez adicionada, tá? Também teria até lá a região dos 2.300, tá bom, pessoal? Mas aqui tá muito afastado, então, eu não quero ficar tentando segurar a posição total aqui nessa região. Eu não vou realizar bastante aqui nos 2.150, por aqui. Eu acho que seria um bom trade já pro Ethereum, então permaneço long no Ethereum nesse momento, tá bom? Em termos de ordem pro Bitcoin aqui, vou dar uma olhadinha. Tem muita ordem acima de resistência, nessa região dos 2.38.800, tá? Mas essas ordens aqui, tome cuidado, porque eu não acho muito, uma forma de muito interessante você prestar atenção, tá? Eu acho que isso aqui, pessoal, é pra enganar você aí, tá? Então, essas ordens, geralmente, o pessoal vê como resistência, bota esses tops acima e acabam sendo estopadas, liquidadas, tá? Acho que é bem possível o Bitcoin pegar essa região dos 1.600. Estou apostando nisso. O Open Interest continua subindo aqui, ó. Continua subindo muito forte na Binance. Não se esqueçam aí de deixar o likezinho de vocês pra apoiar, que é muito importante. Comente, depois, nas reprises da lives aqui, se você tiver alguma pergunta específica, eu vou tentar responder direto no YouTube ali, tá bom? Então, não deixe comentário, deixe o likezinho de vocês, que apoia muito aí o canal continuar com esse projeto, tá beleza? Então, no mais, é isso. Um bom, boa resto de manhã aí, uma boa quarta-feira e até mais. Tchau, tchau!